O Velho do Saco A sobra vai bem O Velho do Saco De lixeira e lixeira Percorre a cidade Não tem documento Não conta na conta Da tal sociedade O Velho do Saco Que a gente destrata Impostando a voz É sujo por fora Mas tem sua alma Mas limpa que nós O Velho do Saco Aparenta perigo Na estampa que traz Mas é gente boa Tem até um cachorro A quem chama de paz O Velho do Saco Aparenta perigo Na estampa que traz Mas é gente boa Tem até um cachorro A quem chama de paz O Velho do Saco Margeando a BF Tem um manchinho De lado e cartão Em parça de carro Enxerga a pobreza Enxerga a pobreza Enxerga a pobreza E estenda a mão O Velho do Saco O Velho do Saco Apesar de seus trapos É muito decente Pois é muito safado Que anda bem trajado Engalando a gente O Velho do Saco Que a gente destrata Impostando a voz É sujo por fora Mas tem sua alma Mas tem um par que nós O Velho do Saco Aparenta perigo Na estampa que traz Mas é gente boa Tem até um cachorro A quem chama de paz O Velho do Saco Aparenta perigo Na estampa que traz Mas é gente boa Tem até um cachorro A quem lhe chama de paz Ninguém é tão sujo Que tuve água da volta Ninguém é tão limpo Que a deixe mais pura Somos humanos no mar Do Criador A pior criatura Obrigado 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 Obrigado